E aí pessoal, beleza? Budinho aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma boa dica aqui para o mapa DieRise. Como eu falei no último vídeo, que eu ia fazer um vídeo falando mais sobre esse perk novo Who's Who. Na verdade eu pensei assim, vou fazer em etapas. Essa aqui é uma. Como eu falei que ele não é bom brilho, mas tem mil e uma utilidades. Essa aqui já é uma. Eu não consegui fazer bem porque o jogo estava me trollando. Você precisa se matar e reviver em um lugar estratégico. Só que o jogo me trollou e depois eu acabei desistindo de gravar. Mas deu para entender e eu vou explicar também, vocês vão entender na boa, beleza? Bem, o primeiro passo é você ter pontos. O perk é punch vai sair de graça sim, mas você precisa ter o ponto primeiro para começar. O segundo passo é você ter o punk Who's Who, o quem é quem. E o terceiro passo vai ser você se matar. Vou pular para o vídeo lá agora. Vamos lá, mudinho? Você tem que tentar assim um pouquinho rápido. Aqui não foi nem o juco que me trollou, foi eu mesmo que fiquei de bobeira. Aqui é o perk a punch. Eu estava esperando ele subir. E tem que ser assim mesmo. Você vê que ele vai subir, você se afasta, você se mata. Aqui eu saquei a granada. Espera ela me matar. Morre, mudinho. Aí. Morri. Agora vai vir o efeito do Who's Who. É, agora sim o perk a punch vai sair de graça. Olha só minha pontuação. 13.436. Vou fazer o perk a punch. Aqui não sei por que eu fui tentar comprar o moleque. Não comprou, não sei por que. Mas você consegue comprar punch quando você está no modo Who's Who. E eu fui lá me reviver. Aquele tempo ali que eu perdi tentando comprar o moleque me atrapalhou. Quando eu voltar lá, a pistola vai ter sumido já. Aí já era. E mais uma vez eu vou quase me trollar de novo. Aí sumiu. Acabei botando a minha. Mais uma vez ele me trollou. Desceu esse filho da mãe. Vocês já repararam na minha pontuação? Quando você é revivido, a sua pontuação original volta. Entendeu? O esquema todo é esse. Você está no modo Who's Who. Todo ponto que você gastar não interessa. Quando você volta à vida, você recupera tudo. Assim o perk a punch está de graça. Tem que ser bem rápido. Você se mata. Faz o pack a punch no modo Who's Who. Se revive rapidamente para você pegar a arma. Assim toda a sua pontuação vai voltar. E o perk você não pode comprar. Aliás, eu vou comprar só de teste mesmo. Porque quando você volta à vida, o perk não volta com você. Ele fica para lá. Então não faça isso. Quando estiver assim, não compre o perk. A não ser o reviver. Se você estiver caído, você compra o reviver. Ele te ajuda a você se levantar mais rápido. Mas só funciona para isso. Quando você voltar, você volta sem ele. Entendeu? Então é bem simples. O esquema todo é esse. Você precisa ter o ponto para fazer o perk a punch. Mas todo ponto que você gasta quando está no modo Who's Who. Quando você é levantado, você volta com a pontuação que você tinha antes. Entendeu? Então você não gasta nada. Só de graça. Opa. Cachorro latiu aqui, mas tudo bem. Então pessoal, foi isso aí. Foi só essa dica mesmo. É bem simples. Mas mesmo assim, se você não entendeu, é só comentar aí que eu vou estar respondendo. Beleza? Então o vídeo vai ficar por aqui. Não esquece aquele like legal que vocês sempre dão. Valeu? Qualquer dúvida é só comentar. Tamo junto. Vou nessa aí. Talvez tenha live mais tarde. O Felipe falou que vai ter live. Não sei se eu consigo enviar esse vídeo aqui antes. Mas se der tempo, vocês já estão avisados. Mais tarde talvez eu faça uma live aí. Quem não viu, eu fiz live ontem. Cheguei no round 52 aí, ao vivo. Eu sei que é um round baixo. Mas vou tentar passar isso aí. Quero chegar pelo menos no 100 nesse DireiZ aqui. Cada vez que eu jogo, eu estou jogando em um lugar diferente também. Fazer uma estratégia diferente. Até achar que seja melhor, né? Então pessoal, abração. Beijo. Até mais. Fui. Tchau.